Se você gosta de filmes de terror, então talvez se interesse por este livro, Reféns do Demônio, 5 Casos de Possessão e Exorcismo, é do padre Malachy Martin, foi lançado em 1976, tem 531 páginas divididas em 3 partes principais. Ele vai nos trazer os relatos de 5 indivíduos que foram afetados por espíritos do mal. O autor vai dividir cada um desses 5 casos em 2 partes principais, uma primeira ele vai falar do indivíduo que foi possuído desde o momento de sua infância, de sua vida normal e toda a trajetória até atingir o ápice da possessão e consequentemente do exorcismo. A outra parte de cada um desses casos é referente ao padre que vai cuidar do caso do exorcismo, toda a sua trajetória religiosa até a escolha dele para agir em cima do caso em questão. A primeira parte do livro o autor também vai nos mostrar como era o estado atual de casos de casos desse mesmo tipo nos Estados Unidos e no mundo. De acordo com ele, ocorriam entre 800 a 1.300 casos anualmente, fora os casos menores. Ele também nos traz que em todos os Estados Unidos estava sendo amplamente distribuída uma seita satânica, com participação em quase todas as cidades. E por que ele estava tendo esse aumento de casos de exorcismo, de atuação do espírito do mal, do diabo, de satanás? De acordo com o autor, tudo isso aconteceu por conta de uma desolação cultural que estava acontecendo não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Onde havia uma junção da agonia niilista com uma predominância do egoísmo, ou seja, as pessoas não estavam mais acreditando em Deus, na religião, na igreja, estavam muito mais pensando em si próprias. Isso daí ocasionou uma desestruturação do sistema familiar, do sistema educacional, as obras literárias começaram a cair em descrédito e começou a haver um aumento da violência, do consumo de drogas, do consumo de álcool, do suicídio, dos abortos, principalmente entre os jovens. Juntamente com isso também teve uma diminuição do crédito na confiança dos valores da igreja católica. A própria hierarquia da igreja católica estava descrente em atuar contra casos como esses de exorcismo. Eles não estavam mais acreditando nisso, o que ocasionou um fortalecimento dos espíritos do mal, conseguindo aumentar as pessoas que estavam sendo afetadas por esses espíritos. Outro ponto que o autor nos traz é que para ocorrer um processo de possessão, o indivíduo vai ser afetado em duas faculdades da alma. Primeiro a inteligência, onde ele vai adquirir o conhecimento do processo de possessão e depois a vontade do indivíduo em aceitar esse processo e se deixar ser possuído. Os cinco casos que são relatados não foram processos de possessão completa. As pessoas estavam em estados avançados já do processo, mas conseguiram ser revertidos. Então, essa é uma primeira parte do livro. A segunda parte são os cinco casos em si. Ele consome a maior parte do livro, porque eles são bem detalhados, conforme eu falei. Uma parte fala do indivíduo afetado pelo espírito do mal e a outra parte fala do padre. O primeiro caso é de uma garota que tinha uma infância normal e a partir do momento que ela ingressou na universidade começou a... ela já vinha, na verdade, sendo afetada há algum tempo por algum espírito. Mas quando ela ingressou na faculdade foi onde ela começou a exercebar, começou a aumentar o seu consentimento em ser influenciada por esse espírito. E como que isso era percebido? Era percebido quando, nas aulas, ela começava a questionar muito os professores a respeito de pontos intelectuais que eles passavam. Principalmente uma professora que era uma freira. Então, ela não aceitava os pontos que a professora passava, questionava e achava que ela tinha a própria razão e não a professora, a freira. Depois disso, ela começou a se isolar muito, emagreceu. E depois de muitos anos houve o processo que foi indo gradualmente de possessão até o exorcismo em si. O segundo caso está relacionado com dois padres que estavam estudando um autor que trazia muitos pontos racionais de estudo. Ou seja, o ponto fundamental desse autor era explicar tudo o que acontece com pontos científicos, racionais, deixando de lado um pouco a parte espiritual do assunto em questão. Isso daí foi contaminando a cabeça, principalmente de um desses padres, que em determinado ponto criou um culto próprio, criou uma igreja própria, onde ele era o guru. E conseguiu até angariar alguns discípulos. Mas ele começou a avançar nesses seus estudos e, ao mesmo tempo, também começou a ser mais influenciado, mais perseguido pelo espírito do mal. Até que, em determinado ponto, já não tinha mais controle sobre o que estava fazendo e foi necessário chamar um outro padre para realizar o exorcismo. Esse outro padre, que também tinha conhecimento desse autor racional que eles seguiam, também se deixou influenciar. Então, o processo do exorcismo foi bastante difícil, pois o próprio padre que realizava o exorcismo também se deixou influenciar. É um caso bastante interessante. O terceiro caso é referente a uma pessoa que era um homem que era transgênero. Ele tinha muita dificuldade para entender o que era o amor, o que era o sexo masculino, o que era o sexo feminino. E isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos, é claro, com o amparo do espírito do mal que estava por trás. Nesse caso, o espírito era o ajeita-moça, o nome. Esse processo de possessão foi um dos mais terríveis que eu li no livro. Teve enfrentamento físico, enfrentamento mental, enfrentamento espiritual por parte do padre que foi realizar o exorcismo. Esse padre era virgem e o diabo, o satanás, que estava afetando a pessoa, conseguiu descobrir isso. E o combate foi muito terrível. Foi o caso mais chocante do livro. O quarto caso é referente a um espírito familiar. O que é um espírito familiar? De acordo com o autor, é um espírito que se apresenta para um indivíduo e consegue manter uma boa relação com ele. Aparente, não é mesmo? Com o passar do tempo, esse espírito começou a influenciar e ficar muito presente na vida desse indivíduo, chegando muitas vezes a sugerir para ele o suicídio e isolando-o de outras pessoas, de contato com qualquer outro tipo de pessoa. É claro, esse caso tinha um espírito maléfico maior por trás desse espírito familiar que estava influenciando ele para agir contra o indivíduo. O quinto caso era a respeito de um professor parapsicólogo e psicólogo que avançou muito em seus estudos sobre a mente, sobre a psique. Ele conseguiu realizar estudos e avanços muito promissores para a saída fora do corpo, para entendimentos sobre reencarnação e muitos fatores relacionados. Porém, ele começou a deixar um pouco de lado a parte religiosa e começou a ser afetado por um espírito muito poderoso que conseguia confundi-lo em relação ao que ele pensava, a psique dele e o que o espírito estava sugerindo. Até chegar a um ponto em que ele não tinha mais controle do que estava ocorrendo e teve que ser amparado por um padre exorcista. Pois bem, aqui é um pequeno resumo dos cinco casos que estão apresentados no livro. Nessa segunda parte. No final, o autor vai nos trazer novamente o manual de como realizar o exorcismo, todas as etapas, todos os procedimentos, todas as orações que devem ser realizadas para obter o sucesso na realização do exorcismo. Ele também vai nos trazer como que era o ritual romano de exorcismo e alguns outros casos interessantes. Em relação às notas do livro, para facilidade de leitura, rodar quatro estrelas, conhecimento, quatro estrelas, e entretenimento, cinco estrelas. É um livro recomendável para quem gosta de histórias de terror, para quem quer saber mais a respeito de religiosidade, sobre o catolicismo, sobre a parte espiritual. E também para quem quer se entreter, fica a pergunta. Vocês acreditam que a nossa mente, o nosso espírito, pode ser influenciado por outros espíritos do mal? Ou tudo é apenas uma criação de nossa imaginação, de nossa cabeça? Leiem o livro. Acredito que ele vai trazer novos pontos de vista para todos. Obrigado, um abraço e até a próxima. Obrigado, um abraço e até a próxima.